Olá, gente! No vídeo de hoje eu vou fazer um conteúdo um pouquinho diferente, não é necessariamente sobre a pintura de figures, mas ele pode interessar a todo mundo que se interessa por material artístico no geral, ou pra quem viu essas tintas aqui lá no Shopping e ficou curioso saber como elas funcionam, se são boas ou não. Então, nesse vídeo eu vou fazer o teste. Eu imagino que a maioria de vocês nunca ouviu falar dessas tintas pra pintura de miniaturas. Elas foram fabricadas na China mesmo e eu comprei um kit grandão de 36 cores. Esse kit custou R$134,00 na época que eu comprei. E por essas tintas não serem pra pintura de miniaturas, elas são tintas específicas pra artistas mesmo, ela tem algumas informações adicionais que a nossa tinta acrílica não tem. A primeira informação super interessante, que é legal destacar, é que nessas tintas profissionais, elas têm a informação de quais pigmentos compõem a mistura. Aqui tá tudo em chinês, então eu não consegui ler quais pigmentos que tá aqui, mas se eu for procurar lá no site, procurar algum equivalente ou colocar um tradutor, eu vou conseguir identificar quais pigmentos compõem essa tinta. A segunda informação muito interessante que tintas profissionais trazem pra gente é que nelas tem a marcação de opacidade. O que é a opacidade da tinta? É a cobertura dela. Uma tinta mais opaca, ela vai ter uma cobertura maior. Uma tinta mais translúcida, ou seja, menos opaca, ela vai ser mais transparente, vai parecer que ela é mais aguada. Mas não é necessariamente isso, é uma característica natural da tinta acrílica. Algumas vão ter uma maior opacidade e outras vão ser mais translúcidas. Isso vai depender da composição, da pigmentação e tudo que entra aí da nossa tinta. Mas pra esse vídeo vamos só se preocupar em saber ler essa legenda pra gente usar nosso kit, né? O quadradinho, transparente, sem risquinho, sem nada, é a tinta mais translúcida. Ela é muito, muito translúcida. Então mesmo se você passar ela sem diluição nenhuma, ela vai ter uma cobertura bem ruim. Um exemplo dessa tinta vai ser o amarelo. Eu já fiz meu quadrinho com todas as cores, né? E dá pra ver aqui na faixinha preta que o amarelo, esse aqui, que é o que tem na legenda, que é o com menor opacidade, ele realmente não cobriu nada do preto. Então, até então, a nossa legenda é bem fiel. Já, por exemplo, as cores aqui de baixo, esses marrons, branco, eles são muito, muito opacos. O quadradinho tá completamente preenchido. Isso significa que a cobertura da tinta vai ser muito boa. Ela vai cobrir bem a sua peça em apenas uma de mão. Tem aqui quatro divisões. Tem um quadradinho completamente sem tinta, que a tinta é mais transparente. Tem um quadradinho com risquinho no meio, que ele é transparente, mas nem tanto. Tem um quadradinho meio pintado, que daí ela já é semi-opaca, ela já tem alguma cobertura. E o quadradinho todo fechado, que é a tinta totalmente opaca. Mas, com os nossos testes aqui de cores, eu percebi que mesmo algumas cores que tá descrita como totalmente opaca, não ficou totalmente opaca na hora que a gente aplicou em cima do preto. Mas, em cima do branco, ela cobriu como deveria cobrir, então tá tudo aqui conforme o esperado e conforme descrito pela Winsor Newton. O que me surpreendeu nesse kit é que nele veio também cores metálicas. Eu não esperava receber cores metálicas nesse kit, mas eu recebi aqui um dourado e um prata. Eu achei o dourado bem bonito e a cobertura do prata é excelente, assim. Uma outra característica dessa tinta, essa característica eu já não gosto tanto. É um dos motivos que eu não curto tanto as tintas da Silver Bright. É que algumas cores, né, elas ficaram com acabamento um pouco mais brilhante, assim. E outras ficaram com acabamento bem, bem fosco. Eu prefiro que as tintas tenham um acabamento mais ou menos igual ali, que elas estejam mais ou menos todas foscas e iguais. Não é o caso dessa marca. Mas eu vi num vídeo de um gringo que essa característica da tinta tá acetinada, dela ter essa pegada um pouquinho mais brilhante, também significa que essa tinta tem uma durabilidade melhor. E, bem, isso é muito interessante pra gente, porque, mesmo com o verniz, né, é interessante que a tinta tenha uma pigmentação boa e uma durabilidade melhor. Outra coisa muito legal que eu fiquei bem satisfeita nos meus testes com essa tinta é que eu percebi que ela mantém muito bem a saturação. Mesmo em cima do preto, em cima do branco, depois que a tinta seca, ela fica muito próxima ou até mais viva do que ela tava antes de secar. Quem já tá acostumado a trabalhar com acrilex, com tinta acrílica, sabe que elas não ficam exatamente da mesma cor quando elas estão secando. Então, isso é um pouco complicado, assim. Então, coisas que é bem interessante dessa tinta. Ela vai te falar se ela é translúcida ou opaca e ela vai ficar bem próxima e bem fiel à cor que ela tá no tubinho. Ela é bem viva, as cores são bem vibrantes. Agora, uma característica dessa tinta que eu acho um pouquinho complicado é que ela tem uma textura diferente. Ela não é tão aguada, ela não é tão fluida quanto as tintas acrílicas convencionais que a gente usa da Acrilex. Talvez ela lembre um pouquinho mais as tintas da Silver Bright. Não são tintas feitas pensadas para pintura de miniaturas. Nem a própria tinta da Acrilex é feita pensando para miniaturas. A gente que faz uma gambiarra lá e dá nosso jeito. Uma miniatura que eu ganhei no curso Pintar Miniaturas de primeiro lugar. Eu ganhei o concurso popular, inclusive, muito obrigada para todo mundo que votou em mim. E eu vou fazer uma pintura bem rápida, inclusive, eu não vou nem terminar ela. Vai ser mais para a gente testar as cores, testar como fica e testar depois que seca, se pega bem. Se é uma tinta que, afinal, serve ou não serve para a gente pintar miniaturas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E bem, meu veredito final É que serve sim pra pintar miniaturas Como eu falei, ela tem esse acabamento um pouco brilhante Em algumas cores Ela não tem um acabamento completamente uniforme Mas no geral eu gostei bastante Se você é iniciante na pintura Talvez você tenha um pouquinho de dificuldade De lidar com a diluição dela E com a aplicação Elas são diferentes da tinta Que a gente tá acostumada Mas ela tem um acabamento Muito legal, muito interessante E ela pode servir pra fazer Washes Pra fazer Alguns efeitos Diferentes, né? Quando você precisa de uma tinta Por exemplo, que ela fique bem pigmentada Porém aguada Que funcione similar àqueles contraste pente Que a gente encontra lá da Citadel Nos Estados Unidos Nunca usei Mas pelo vídeo parece Parece o mais similar Assim que dá pra comparar É com o contraste pente da Citadel E eu gostei bastante Do resultado Eu achei que compensou bastante Comprar o kit Afinal, ele saiu por R$134 Saiu uma média de R$4 Por tubinho de tinta O tubinho vem apenas 10ml Só que eu acho que dura bastante Ainda mais pra mim Que trabalha com diluição E é isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Eu gosto bastante de mostrar Materiais e coisas diferentes Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo Deixa aí pra mim saber Tchau Tchau Tchau